Começou hoje em Aracatuba, período de inscrições para aluguel de espaços para comércio de ambulantes durante o feriado de finados, em frente aos cemitérios. Vitor Moretti está em um desses, que é o Cemitério da Saudade, ao vivo tem as informações para a gente. Está ali bem na entrada, né Vitor? Me diz uma coisa, quem quiser trabalhar por aí, quantas vagas são? Boa tarde para você. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha, são 373 espaços, sendo 181 no Cemitério Recanto de Passos, que fica no bairro Roseli, na zona norte aqui de Aracatuba, e 192 aqui no Cemitério da Saudade, de onde a gente fala ao vivo. O valor por dia e metro quadrado é de R$ 2,94 e a taxa diária de licença dos ambulantes é de R$ 17,84. Quem vai passar mais informações para a gente é a Delmércio de Souza Damasceno, que é a presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade aqui de Aracatuba. Boa tarde, Delmércio. Quem estiver interessado, como deve fazer essa inscrição? Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Essa inscrição deve ser feita no Fundo Social de Solidariedade, que é situada aqui na Rua Coelho Neto, 880, no horário das 8 até as 5 da tarde. E essa taxa, elas podem ser pagas em agências bancárias e lotéricas. E o valor dessa taxa, ela varia de acordo com o quê? Ela varia de acordo com o tamanho do próprio espaço. Então, tem uma taxa diária, como você já falou, e tem a taxa por metro quadrado. Então, dependendo do tamanho, é que ela tem o valor. E essa renda adquirida, ela vai ser revertida? Ah, sim, com certeza. Como todos sabem, o Fundo Social, ele faz doação de cestas básicas. E nós temos um outro também, um outro serviço, que é de enxovais de bebê. E quais são os prazos? O prazo é até dia 31 de outubro, tá? Então, até dia 31 de outubro, pode vir até o fundo novamente. Vou repetir o endereço. Coelho Neto, 880, das 8 às 17 horas. O telefone, para maiores informações, é 3607-6685. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. Está dado o recado, Casa Grande. Exatamente. Serviço aqui no SBT Interior. Obrigado, Vitor, pela participação.